Ações sociais realizadas no fim de semana levaram ajuda e uma dose a mais de esperança para muitas pessoas em Governador Valadares. Houve doação de cestas básicas, bazar solidário e comemoração antecipada do Dia das Crianças. O assistencialismo atende a três comunidades vizinhas, Carapina, Santa Efigênia e Querosene. A oferta é sempre menor que a procura. Atualmente nós estamos com 25 famílias, o projeto tem cerca de três anos, um pouco mais de três anos. E durante a pandemia a gente chegou a 50 famílias e agora a gente está na segunda etapa do projeto, onde a gente está trabalhando com essas 25 num formato mais abrangente. A gente está sempre fazendo essas visitações, que é o grande diferencial do nosso trabalho, né? É receber as famílias aqui uma vez por mês, mas as visitações para que a gente consiga, através do nosso grupo, que é um grupo de vários voluntários, entender a realidade das famílias. Toda ajuda é bem-vinda. O projeto Pão Nosso brinda o apoio de parceiros. As doações, elas vêm de vários voluntários, tanto aqui de Valadares, como doações de outros estados, até mesmo de fora do país, que são muito bem-vindas e que fazem com que o projeto continue acontecendo. Quem precisa desse amparo e está cadastrado no projeto Pão Nosso, recebe cesta básica e produtos de limpeza. Todo mês estou aqui para pegar minha ajuda, que é a cesta, e os materiais de limpeza que eles fornecem para a gente também. Deve ter um ano e pouco que eu já participo. De famílias necessitadas, a missão de evangelizar, este bazar comercializa de tudo. O dinheiro arrecadado financia missionários presbiterianos em regiões mais afastadas do Brasil, com trabalhos assistenciais e religiosos. A gente lançou isso em 2016, aí começou a receber muita roupa boa, e aí foi muito sucesso total o primeiro, foi assim absolutamente inesperado o sucesso dele. E aí a gente começou colocando coisas de casa, acessórios para carro, para cozinha, para banheiro, pet, e assim o sucesso ficou, e tomou um nome bacana, e graças a Deus a gente está podendo fazer esse evento duas vezes por ano. Utensílios domésticos, roupas, até barraca de camping. A oportunidade de atender o pedido de ajuda. É sempre muito bom, né? Estar prestigiando os bazares que vêm acontecendo na nossa cidade, para poder estar ajudando uns aos outros, né? Porque a gente consegue adquirir peças com excelentes qualidades, que dá sempre para poder estar aproveitando, e com excelente preço. E assim vamos aí criando essa corrente, né? A corrente do bem, a corrente da humanidade, de sempre ajudar uns aos outros. Na creche Sopro de Esperança, aqui no bairro Mãe de Deus, 104 crianças são assistidas. 52 delas já estão aqui na manhã de hoje, participando de várias atividades. Uma delas é o brinquedo preferido. O que vocês mais gostaram hoje? Pula, pula. Pula, pula. Tá vendo? Todo mundo preferiu o pula, pula. Qual o brinquedo que vocês mais gostaram? Pula, pula, pula. Foi muito desanimado, vamos mais rápido. Qual o brinquedo que vocês mais gostaram? Pula, pula. Gostei mais do pula, pula que tá ali atrás. Durante a manhã, teve cuidado com a higiene bucal, pintura facial, brincadeiras, contação de história, algodão doce e pipoca. Pra elas que não é normal na creche, é a pintura facial, que eles são apaixonados, e a história. Temos também que a gente conseguiu doação do pessoal da PLC, né? Conseguiu doações de brinquedos, então a gente vai ter uma forma de levar alguma lembrancinha pra casa. A situação de vulnerabilidade de famílias carentes mobiliza segmentos sociais em benefício à família. Nossa comunidade, ela é bem carente, então a gente atende muitas crianças de várias classes sociais. Aí hoje a gente pensou numa coisa, né, que era aberto pra essas crianças e também a família de uma forma, pra elas poderem interagir tanto com a creche quanto, no caso, com as crianças delas. Na palavra de Deus fala aí de pôr todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, então esse é o objetivo nosso, do nosso bazar, é manter os nossos missionários, né, levando a palavra de Deus. Onde você pode fazer a doação, por exemplo, de metade do valor de uma cesta básica ou de um valor inteiro, quando a gente tem campanha de fraldas, de filtro também, de água, tem também lá os links para doações, então é muito simples, né, qualquer valor em doação, é muito simples fazer a doação também no site e pelo Pix também.